Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu estou aqui como discípulo do negro de Nazaré, Jesus Cristo. Eu estou aqui desejando a paz de Jesus a vocês. Jesus que andou com os pobres, que venceu os preconceitos, que ensinou o amor e não autorizou a violência. Jesus que foi odiado por líderes religiosos, gananciosos e foi preso, torturado e assassinado por um Estado violento. Por Jesus, aquele que ainda assim não usou o ódio como resposta, mas viveu e morreu por amor. A igreja tem que ser autônoma diante do Estado e diante dos partidos. Mas ela não pode ser neutra diante da opressão e da violência. A igreja precisa estar ao lado dos oprimidos e dos pobres desse país. Esse é o lugar de Cristo na história. Jesus foi vítima de tortura. Então não podemos apoiar quem homenageia torturadores. Jesus pediu que as pessoas se amassem, não que elas se armassem. As palavras e as práticas de Bolsonaro matariam Jesus hoje. Mas eu estou aqui para dizer algo com muita sinceridade para vocês. Eu tenho compaixão do nosso adversário. E eu explico o porquê. Porque quem pensa o que ele pensa e sente o que ele sente, não tem paz no coração. Não tem sono tranquilo. Jamais se sente bem. Eu oro para que ele se converta ao amor e pare de usar o nome de Deus em vão. Aqueles, aqueles, aqueles que cortam a placa da Marielle ao meio, eles se cortam por dentro. Eles jamais vencerão. Mas eu estou aqui para disputar um conceito. Eu, como cristão, eu sou defensor da família. Sim. E defender a família é defender política de moradia para que as famílias tenham um teto para morar. É defender salário digno para que as famílias comprem comida. É defender política de mobilidade para que as pessoas não percam tempo no trânsito e tenham tempo livre para conviver com seus familiares. Defender a família é defender educação pública de qualidade para combater o extermínio da juventude negra. Defender a família é combater a violência contra as mulheres e os LGBTs. não se defende a família desprezando as mulheres, incitando violência, armando as pessoas e ensinando crianças a atirar. Mas eu quero concluir dizendo nós acreditamos na vitória. e mais nós sonhamos e não deixaremos de sonhar. E nós sonhamos com um país com mais livros e menos armas. Nós sonhamos com um país com mais escolas e menos prisões. Nós sonhamos com um país que nenhuma criança passa fome e nenhuma mãe chora a morte do seu filho por causa da violência. Nós sonhamos com um país em que o tapete vermelho é estendido para o pobre passar. Nós sonhamos com um país em que não haverá mais pobres porque a justiça social prevalecerá. Nós sonhamos com um país em que a arte vai ganhar as ruas, a água não vai ser mercadoria, a mãe terra vai ser protegida, a diversidade vai ser acolhida. Nós sonhamos com um país em que os indígenas terão as suas terras demarcadas, os quilombolas terão a sua memória preservada, os camponeses terão terra para plantar, os imigrantes serão bem-vindos, eles podem chegar. Nós sonhamos com um país em que o povo negro finalmente cantará a sua liberdade. Nós sonhamos com um país unido pela justiça e pela solidariedade, ninguém julgado pela cor da pele, pela orientação sexual, pelo endereço ou pela religião. Hoje, hoje, nós anunciamos um novo dia. Passará o tormento do ódio e as ruas se encherão de novo de alegria. Tchau! Tchau! Tchau!